Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso canal Transcendência. E no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre a questão da polarização atual, ou seja, dos grupos ideológicos que se formam por aí, que nós vemos aí com tanta frequência pela internet, e sobre a postura ou a posição das pessoas que seguem a tradição, os tradicionais, em relação a essa polarização. Eu creio que há muitas dúvidas sobre isso, haja uma série de questionamentos em relação a isso, e acredito que fazer um vídeo sobre isso pode ser bastante útil para as pessoas que às vezes se sentem um tanto perdidas no meio de tanta divergência, de tanta diversidade ideológica, se é que nós podemos falar desta forma. Bom, antes de começar o nosso vídeo, vou dar aqui os meus recados habituais. Se você tem interesse nas minhas obras mais recentes sobre maçonaria e maçonologia, então os links para você adquiri-las em ebook estarão aqui na descrição deste vídeo. Se você tem interesse nessa obra aqui, o curso elementar de maçonologia físico, basta você me mandar um e-mail, meu e-mail também está aqui na descrição do vídeo. Então você me manda um e-mail com seus dados postais, seu CEP, seu endereço, eu faço o cálculo do frete, envio para você o valor do frete mais o valor do livro e os dados bancários, você deposita a minha visa, manda o comprovante e eu envio para você pelo correio. Caso você queira o livro autografado em seu nome ou no nome de alguém que você queira presentear, basta você me avisar e eu autografo com o maior prazer. E também gostaria de lembrar a todos que nós temos a nossa página lá no Apoia-se, o canal precisa de apoio financeiro, nós não vivemos de brisa, infelizmente, nós precisamos de fôlego financeiro para a manutenção do canal, para a manutenção do projeto, então eu peço a você que se você puder nos ajudar, por favor não deixe de fazê-lo, não deixe de fazê-lo através da nossa página lá no Apoia-se que estará aqui também na descrição, qualquer valor é com certeza muito bem-vindo, ok? E antes de começar também não se esqueça de deixar o seu joinha, de se inscrever no canal, se você gostou do vídeo, se você gostar do vídeo, compartilhar nas suas redes sociais, isso ajuda bastante o canal a chegar a mais pessoas, a ser mais conhecido, ok? Então, dados os nossos recados, vamos ao nosso tema. Então, como eu estava dizendo, no Brasil atual nós vivemos um momento de polarização, então de um lado nós temos os desconstruídos, os ultramodernos e os que adotam toda e qualquer ideia nova que soe revolucionária e contrária ao que foi estabelecido por milênios. Então, esses são os desconstruídos, os ultramodernos, os revolucionários, etc. E do outro lado nós temos os neoconservadores, né? Ou os autodenominados conservadores, que são apegados às aparências, aos pequenos valores burgueses, ao moralismo de fachada e aos microprivilegios da classe média, com sua incultura, o seu reacionarismo autoritário e a sua truculência disfarçada num verniz de civilidade. Então, ambos os lados aí se apresentam as pessoas como tendo, né? A grande solução para os problemas da humanidade. E no fim, ambos os lados resumem tudo a questões econômicas e a possibilidade de controlar a conduta e a opinião alheia. Então, essa polarização ela se revela, por exemplo, na bipartição que nós vemos nos meios religiosos. Então, de um lado, nós temos os religiosos da esquerda cirandeira, né? Que acha lindo vender miçanga na praça, fumar maconha, tomar chá alucinógeno e dizer que é uma experiência espiritual e pintar lá os grandes personalidades, as grandes personalidades, os grandes personagens da história sagrada como hippies revolucionários aceitando tudo e dançando reggae, né? Então, o detalhe é que essa esquerda cirandeira geralmente cobra caro pelas suas palestras e cursos, né? E adora aparecer na TV, andar com um motorista particular, usar iPhone do último tipo e falar de relevância social dos seus projetos de pós-graduação em faculdades que cobram três mil reais de mensalidade. Eu mesmo já vivi essa experiência e disse lá para os coleguinhas de um certo programa de pós-graduação que eles eram uns belíssimos de uns hipócritas porque chegavam de um portado, falavam de relevância social e pagavam lá mais de mil reais de mensalidade para ter duas aulas porcaria por semana e, enfim, viviam falando de pobreza e de relevância social. E do outro lado nós temos os religiosos coxinha, né? Aqueles que andam de batina 24 horas, que pregam a exclusividade da salvação através de si mesmos e da sua própria ideologia, que vivem preocupados com detalhes irrelevantes, né? E adotam o discurso do topzera sapatênis, né? E camisa polo em questões sociais e econômicas, né? São verdadeiros empreendedores que adoram falar de meritocracia, etc, 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 e misturam a tudo isso um discurso religioso conservador. Então, realmente nós vivemos em uma época particularmente desgraçada, né? Uma época de pobreza do pensamento muito grande. E, de fato, é realmente ridículo, né? Assistir a pessoas que se dizem, por exemplo, católicas, romanas, atacando o papa, a quem elas devem obediência, escrachando os bispos, a quem também devem obediência, e querendo ensinar aos sacerdotes, né? A quem devem obediência, em uma bizarra inversão de papéis, em uma demonstração completa de desobediência sismática. Sim, desobediência sismática. Esse pessoal, ele adora citar documentos da igreja, né? Então eles vivem por aí vociferando contra o próprio papa, dizendo que o papa é isso, que o papa é herege, que o papa é comunista, que o papa é aquilo, que não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E eles mesmos desconhecem, né? Que o cânone 751 do Código de Direito Canônico diz que quem se recusa a sujeitar-se ao papa e se recusa a estar em comunhão com o seu bispo diocesano é sismático. E que o sismático, também segundo lá o cânone 1364, parágrafo primeiro, está excomungado. Ou seja, é um bando de sismáticos excomungados querendo ensinar o padre nosso ao vigário. E pior ainda é quando nós vemos por aí certos padrequinhos, né? Padrequinhos muito religiosos, muito cheios de frescurinha, muito cheios de escrúpulosinhos e que também incitam as pessoas exatamente a essa desobediência e a esse cisma de que fala lá o cânone 751 do Código de Direito Canônico. Em outras palavras, a você que é católico resta a obediência ou a excomunhão, né? Então, decida-se, né? Ou você é católico ou você é sismático e está fora da igreja. Se você não obedece ao papa e não obedece ao bispo de Ocesano, você é um cismático que incorre em excomunhão, late sentência. Aliás, os conservadores atuais, eles parecem primar pelo ridículo, né? Então há sempre uma nota de ridículo em todas as ações desses conservadores e neoconservadores atuais. Então, por exemplo, adúlteros, pessoas que passaram por diversos divórcios, né? E novos casamentos, notórios lúbricos, né? Pessoas que participam de surubas, como foi lá o escandaloso caso de Rondonópolis, né? Ou o caso de políticos filmados com prostitutas, etc, etc. Pregando a moral, os bons costumes e a família tradicional brasileira, né? No meio de tudo isso, essa maluquice. Então nós temos lá também as seitas delirantes, né? Que misturam tudo no imenso mar de chorume. Então eles ficam ali acreditando em messias, acreditando em profetas, acreditando em pastores curadores, acreditando em terra plana, em terra oca, no novo messias que surgiu, né? E etc, etc, etc. Aqui no canal nós já falamos muitas vezes em relação a eles, né? Então acreditam também lá nos ETs, nos reptilianos, nas teorias conspiratórias mais descabeladas possíveis, né? No filósofo astrólogo fugido do psiquiatra, que vê comunismo até debaixo da cama, os monarquistas aí que atacam a maçonaria e desconhecem que os seus líderes máximos participavam de uma seita, que adoravam um sujeito que se dizia profeta, imortal e inerrante, né? Ao qual eles juravam escravidão, né? E enfim, pastores e pastoras cuja formação teológica é a mesma de uma barata, né? Empreendedores, tem aí os empreendedores topzeiras, né? De sapatênis e também os moleques punheteiros que ficam aí atrás da tela do computador falando de macheza, de armas, etc, né? Como se fosse uma compensação aí para a falta de segurança, né? A pessoa não tem autoconfiança, não tem segurança, então ela precisa o tempo inteiro ficar se afirmando nas redes sociais, né? Mostrando, não, porque eu vou fazer, eu vou acontecer, eu vou matar isso, aquilo e aquilo outro. E no final das contas é um bando de frouxo, né? Que na vida real nunca se deparou com perigo nenhum. E todo esse mar, né? De lama ficou bem exposto aí com o advento das redes sociais e é justamente através dessas redes sociais que o esgoto corre a céu aberto, né? E aí sobra a pergunta, né? No meio de tudo isso, em que polo se situam as pessoas tradicionais, né? Então a resposta é em nenhum deles, né? Nós não estamos nem com a esquerda cirandeira e desconstruída e nem com os capitalistas coach topzeira, empreendedores de sapatênis e muito menos com os sectários malucos, né? E nós também não somos isentões, né? Mas temos a nossa independência intelectual voltada para coisas permanentes, para coisas eternas que estão além das contingências, das formas e das modas ideológicas, né? Os princípios tradicionais, eles eram válidos há 3 mil anos atrás e continuarão válidos daqui há 3 mil anos, porque eles estão fora do domínio do tempo. E são esses princípios que guiam os tradicionais e é com base neles que nós avaliamos cada uma das circunstâncias e das situações contingentes que se apresentam diante de nós, né? Então sem adotar cegamente, né? Ideologias em bloco, sem fazer parte do rebanho cego, né? Que é conduzido por verdadeiros lobos para o abatedor. Então os tradicionais sabem o momento certo de agir, de não agir, de adotar uma postura de ação de influência indireta e de ação direta, né? Sem ser um rebanho, sem ser conduzido, né? Por pessoas aí inescrupulosas ou por malucos mesmo, né? Infelizmente hoje nós temos aí também um surto de pessoas com sérios problemas mentais, né? Sérios problemas psiquiátricos que acham que ser tradicional, por exemplo, é ser louco, né? É ser delirante, é negar aquilo que é evidente, é negar a ciência, é negar o conhecimento, adotar uma seita maluca, um guru maluco, alguma coisa desse tipo. Então os tradicionais de verdade, eles estão longe de tudo isso, né? Inclusive o clássico chinês, né? O Tao Te Ching, ele diz, tem duas passagens que me vêm agora à mente, são muito interessantes, outras passagens que diz, né? Shi Yi Shang Ren, Chu Wu Wei Ji, Shi Xin Pu Ye Ji Chiao, né? Que quer dizer, o sábio, ele ocupa-se de praticar pela não-ação e promove a doutrina sem palavras, né? Tem uma outra passagem que diz, Shi Yi Shang Ren, Hou Chi Shang Ar Shang Hian, que quer dizer, o sábio coloca-se em último lugar e termina na frente de todos. Ou seja, ele não se expõe, ele não se preocupa em se expor, em ser ativista de nada, né? Mas ele se preocupa em estar ligado àqueles princípios atemporais, né? Que acabam fazendo com que naturalmente ele lidere, né? E naturalmente, através da sua própria vida, através dos seus próprios exemplos, ele promove a doutrina sem necessariamente ficar pregando, sem necessariamente ficar falando na cabeça das pessoas aquilo que ele acha que as pessoas devem acreditar. Então, a mensagem desse vídeo é essa, né? Fiquem espertos aí com esses pregadores, esses gurus de meia tigela e não se deixem transformar em rebanho, ok? Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu joinha, de compartilhar, de mostrar para os seus amigos, mostrar para alguém que goste do tema e agradeço aqui a sua atenção até esse momento e até o nosso próximo vídeo. Tchau!